Tô acabando o meu tijolinho pra fazer minha casa. Ô, pai! Que é que vocês querem, menino, hein? Me dá R$10,00. Eu também quero R$10,00, porque eu passei aqui pra você e é R$10,00. É R$10,00? Eu vou dar R$10,00 nenhuma não, rapaz, que eu não tenho dinheiro pra isso não, bonitinho. Ô, R$10,00! Oxe, me solta! Eu quero! Oi, eu só tenho R$10,00 aqui, ó. É meu, não? Não, eu só quero R$10,00. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um negócio pra fazer. Espera aí que eu já volto. Parou, parou! Que choro é isso aí, menina velha? Mãe, que é o meu, velho! Calma a boca! Ô, tem um invenção pra nós fazer, ó. O quê? Quem dança melhor é essa música ou o doido é real? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pera aí, pera aí! Vou colocar a música, Julinha. Começando. Era o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho a cena e logo o fogueirão É o porra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Carolina vai no chão, Carolina A sua lisa é soma, né? Carolina vai no chão, Carolina Tá bom, tá bom Agora é o Aniel Pera aí, Aniel, que eu vou botar de volta Vai começar Aô, meu Nordeste Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho a cena e logo o fogueirão É o porra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Carolina vai no chão, Carolina A sua lisa é soma, né? Carolina vai no chão, Carolina Que dança maravilhosa de vocês duas, rapaz Quem dançou a melhor? Rapaz, a fuma é empate, né? Mas vamos ver se a galera vai decidir ali quem dançou a melhor E aí, gente, bota aí nos comentários quem dançou a melhor Sim, bota aí embaixo nos comentários Quem dançou a melhor, doido de real, viu? Quem dançou a melhor, viu? Bota aí na ajuda Carolina vai no chão, Carolina Bota aí